Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é mais um jogo que eu vou apresentar para vocês como primeira impressão Eu já joguei esse jogo, ele na época que eu joguei ele era de computador E ele é um jogo bastante antigo, como vocês podem ver você escolhe entre 3 vocações, 3 classes Cada uma delas tendo, 3 classes não, 3 raças, cada uma delas tendo classes diferentes Por exemplo, o humano pode ser, o humano pode ser wizard e blade master O selvagem né, o selvagem pode ser feiticeira E barbarian Feiticeiro e barbarian E o elfos pode ser arqueiro e clérigo Então, são basicamente essas vocações Eu vou jogar de feiticeiro Vou jogar de feiticeiro porque eu lembro, pelo menos no jogo, que é uma vocação roubada Como vocês podem ver, é uma vocação chamada Gendlock Um joguinho chamado Gendlock Por que Gendlock? Porque você não pode ser um feiticeiro, entende? E aí, como você pode ver Aqui, você tem todo o controle O controle do rosto, da bochecha, de tudo A orelha também você tem controle Você tem controle do cabelo, dos olhos, da boca A cor do olho, ó Dá pra mim colocar, tipo, sei lá, Naruto Não me lembro Dá pra mim pintar os dois olhos, ó Vou pintar um olho de cada cor Entendeu? Então, o que torna o jogo Bacana Vou deixar Vou fazer um Sharingan aí Quem assistia Naruto A sobrancelha Não vou mexer E aí, você tem corpo, ó Você mexe no tamanho da cabeça Eu nunca mexo muito nisso, ó Você mexe no tamanho do torso White O que que é white? White é barriga O tamanho da barriga Aqui, a Legs Também você pode colocar uma calça Uma perna grande, né? Tamanho do peito Eu vou... Eu vou voltar E vou deixar como que tá Não vou ficar mexendo, não Humanoide e besta Ah, dá pra mim mexer na besta dela também, ó Cabeção Corpão Corpão É Legal No... No... No jogo não tinha isso De mexer na... Na besta Hum... Beleza Eu vou voltar de novo Que eu não sei onde... Como... Ah, reset aqui embaixo Eu tava voltando Mas tinha um reset lá embaixo Hum... Deixa eu ver Black E branco Sei lá Deixa aí Hum... Qual que é o meu nome? Eu vou colocar... Cezinha Games Cezinha Games Cezinha Games Hum... Nome muito longo Cezinha... Game Cezinha Games E aí... O que que acontece? É um jogo de RPG Entende gente? É um jogo de RPG Eu joguei... Ele... Perfect World Joguei... É... Então já posso explicar mais ou menos como que funciona o jogo Esse início é basicamente um tutorial Esse início é basicamente um tutorial Vou deixar vocês assistir o... 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 ... Eu vou pegar um posto E aí... Você... E aí... Você... Você... Ataca... e aí eu tenho uma como eu sou feiticeira feiticeira tem tipo uma espécie de e agora eu vou voar atrás dele aí quando eu clico aqui ó ali ele segue o caminho lá da quest lembrando que é um jogo celular então por ser um jogo celular eu não diria que ele é ruim é que mais eu posso falar da outra Quem nunca jogou o jogo de brincador, mais ou menos não tem um parâmetro pra comparar, né? Mas foi um jogo bastante famoso na época, né? O que é isso? E aí, agora vai começar o jogo, né? Gente, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo deixa aí nos comentários que eu faço uma saga do jogo, né? Possivelmente, quando sair esse vídeo, eu posso ter outros vídeos já do jogo e aí ele acaba não sendo um vídeo de primeira impressão. Porque eu... Olha lá, eu apareci em algum lugar. Eu vou colocar aqui o 3D E vou colocar... O que é isso aqui? Console? Olha, eu gosto de... Lomo Cheque-se É, gente O jogo em si ele não é muito ruim não, gente Não vou dizer que ele é porque ele não é E aí, aqui, gente Eu vou colocar no máximo de gráfico Beleza É, beleza Ok Aqui, você move a câmera Você clica aqui em cima Ele vai... Vai fazer automático, né? Tudo que você precisa fazer é clicar É típico de jogo de MMORPG, né, gente? E aí, você... Você faz essas coisas, né? Tap the button to attack Hmm... Aqui embaixo tem uma skill Não sei o que essa skill faz, óbvio, né? É, uma skill de dano, deve ser uma skill de dano E aí, você está bem com essa... Hehehehehe Ele agradeceu, né? Eu posso... Aí, eu dei alguma coisa pra ele Eu dei alguma coisa pra ele E ele me jogou em algum lugar Agora, eu acho que eu tenho que capturar esse bichinho aí Vou capturar ele E como que eu capturo? Eu faço aqui E dou um... Um tame, né? Tame é pet Capturei E aí, agora eu chamo o bichinho Facilho Ah, eu curo meu bicho Se você ver, isso aqui é uma cura do meu pet Eu acho É legalzinho o jogo, gente Eu não vou falar que o jogo é ruim, não O jogo é legal Ele não é um jogo muito difícil E também não é muito fácil Como vocês podem ver Esse daqui, tipo, o começo do jogo Entende? Então, tipo Não tem muito o que eu mostrar pra vocês No começo do jogo Como eu já joguei ele Então eu já sei mais ou menos como funciona Você vai fazer tudo no automático Praticamente O momento que vai Você vai ter que jogar É no PVP E no... E nas DG Que é um pouco mais complicado Aí você não Não tem como jogar Sem jogar na mão, entendeu? Se não você morre Se não você morre Botão Aqui Ixi, nem eu sei o que que é Excelente Eu vou pegar um cavalo aqui Excelente Entendeu, gente? Então é um jogo legal Possivelmente eu vou lançar mais Coisa dele E essa daqui vai ficar como primeira impressão Se tiver uma playlist de jogo no meu canal Dá uma olhada nela Que vai ter mais detalhes do jogo Lembrando que Só olhando esse vídeo Não tem como você entender Como que é o jogo, né? Porque Tem muita coisa Que você vai ter que fazer na mão E tem muita coisa Que você vai ter no automático Igual aqui, ó Aqui, tipo Simplesmente Vou, clico Continuo Tal Ando pra algum lugar Entendeu? É tudo bastante automático Só que lá na frente Você vai ter coisas Que não tem como fugir Você tem que jogar Entendeu? Ele tá falando Que eu vou falar com o guarda Daqui um minuto Então eu não vou esperar um minuto Eu não vou esperar um minuto Ixi, o meu monstrinho tá atacando alguém Volta Ele vai morrer Ele tá atacando alguém O meu pet Ele fica atacando, né? Se eu tiver... Se eu não me engano Você tem um auto ataque também, ó Pera aí, ó Pra dizer assim Ah, não tô querendo jogar agora Eu vou deixar no... No auto ataque Hum... Só libera level 7 Auto ataque Então é isso, gente Gente... Se vocês quiserem mais vídeos Mais os conteúdos desse jogo Deixem o documentário aí E vamos embora, gente Curta aí, se inscreva Criação Critique Elogie Fala Tchau, tchau Tchau, tchau